A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Enquanto se fala de intervenção federal nos aeroportos, não é, né? Os aeroportos já são federais e os portos também. Está todo mundo sem entender o que foi isso. Mas nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo é que precisa de segurança. Rio de Janeiro tem ruas do centro do Rio de Janeiro que as lojas não existem mais. Fecharam por falta de segurança. E agora é São Paulo. A lojinha da Dona Ângela, uma lojinha de aparelhos eletrônicos em Santa Ifigênia. Dona Ângela disse que vai fazer outra coisa, vai embora de Santa Ifigênia, que lá não dá mais porque a Cracolândia entra. Forçaram, rebentaram a porta, entraram na loja e quebraram tudo. E roubaram notebook, celular. Acabou a vida da Dona Ângela Oliveira como comerciante lá. Ela disse que, inclusive, vai fazer outra coisa. E quando se fala em botar essa gente num asilo, num lugar de tratamento, para ver se se recuperam, aí está... Não, não. É o direito deles de ficar na rua. Tem até um padre lá que faz campanha premiado por isso. Não é só mandar esse pessoal para a casa do padre, não. Meu Deus do céu, será que nós vamos virar o quê? Califórnia, que liberou o pequeno roubo, até 700, 800 dólares, uma coisa assim. É, o pessoal está com um projeto de lei, que não é crime o furto por necessidade ou furto insignificante. Aí, se 50 invadem a lojinha e cada um leva uma coisa insignificante, eles acabaram com a loja, mas é tudo insignificante. Onde é que a gente vai parar desse jeito? Bom, enquanto isso, a gente vê aí o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as contas da União, sendo fiscalizado. Gazeta do Povo, com o repórter Lúcio Vaz, que é um estudioso das contas públicas, está mostrando as viagens dos ministros do TCU. Só neste ano, deu 5 milhões e meio de viagens, mais 2 milhões e 300 de viagens de assessores, ou seja, dá quase 8 milhões. E é uma coisa assim, o presidente do TCU, Bruno Dantas, cujo nome está sendo falado para a vaga no Supremo, ficou 75 dias fora, dois meses e meio, indo para Goa, na Índia, Kingston, na Jamaica. Será que vai fiscalizar contas da Jamaica? Ou da Índia? O TCU alega que está num órgão que aprimora, entre vários países, a auditoria das contas públicas. Mas a gente sabe como é isso. Como funcionam esses órgãos internacionais? É para dar diária, para dar passagem, o direito vai lá para fazer um relatório, aí faz reunião. Muito. Que maravilha. Está lá. O ministro Walton Alencar fez sete viagens, o Fital do Reino fez cinco viagens, Tailândia, Austrália, uma ilha do Pacífico, Filipinas, Singapura. Então, é o dinheiro dos nossos impostos. Enquanto isso, estão aí querendo votar uma reforma tributária, que, segundo o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nós vamos ter o imposto sobre o valor agregado mais alto do mundo. E as coisas não vão bem, a arrecadação cai, porque a atividade econômica está desaquecendo. Agora, em outubro, a balança comercial teve uma queda em relação ao outubro do ano passado, em sete décimos por cento nas exportações e em quase 21% nas importações, o que é um sinal muito claro de desaquecimento da economia, porque aí se importa menos. Aliás, a GM demitiu aí umas 1.200 pessoas, em três fábricas lá em São Paulo, alegando falta de exportações e falta de mercado. Agora mesmo, a Justiça do Trabalho mandou readmitir 839 demitidos da fábrica de São Caetano de São José dos Campos, que produz Blazer e S10. Ainda tem as fábricas de São Caetano e de Mogi das Cruzes que fizeram demissões também. Esses são sinais muito ruins para a economia. Por isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anda tão nervoso. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.